Qual é o nome desse jogo Ashley? É Friday Night Funk Eu vou jogar! Não, é minha vez! É minha! 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 Ah, tá bom! Pode jogar! Nossa, é muito legal esse jogo de dançar! Eles dançam assim, ó! Galera, hoje eu vou trollar as crianças. Elas estão jogando Friday Night Funk E eu vou trollar elas com estralinho Vamos lá assustar agora elas! Mas, ó! O que fazer? Silêncio! Tipo espião! Tipo espião, cara! Vocês gostam de trollar os outros? Vocês gostam de trollar os outros? Estralinho! Vocês gostam de trollar os outros? Ué! O que é aquilo na TV? Meu Deus! O que que é isso? Vê lá! Vê lá o Sophie! O que que é isso? Não posso assistir Friday! Não, não! Ashley! Vai você ver o que é isso na TV? Não! Vai você! Você que é mais forte! Mais corajoso! E mais bonito! É! Você esqueceu dessa parte! Não! Vou fazer o seguinte! Então dá a mão nós três! Vamos encontrar mais três na TV e ver o que é isso! Junto! Tá? Um, dois, três e vai! . Ué! Cadê eles? Cadê a Sophie? Cadê a Ashley? Cadê o pai? Pra onde eles foram? Eles foram sugados pela televisão. Tomara que não voltem nunca. Eu não me importo. Esses humanos chatos ficam me abraçando, fazendo carinho e me agarrando. Adeus. Agora vou dormir. Meu Deus! O que é esse boné na minha cabeça? Isso aqui é o que? Um microfone? Meu Deus! Eu tô num pesadelo! Por que eu tô começando a dançar? O que que tá acontecendo? Me belisca! Ashley, seu filho me belisca! Ai, tá louca? Por que que você fez isso? Ué, você não pediu pra eu te beliscar? E além do mais, o que eu tô fazendo nesse pesadelo se ele é seu? Vocês estão presos dentro do meu jogo e vocês saíram apenas após vencer. Que comece o jogo. Ué, Ashley, que voz é essa? Eu não sei. Ué, e cadê a Sophie? Ai, eu tô aqui. Sophie, o que que você tá fazendo aí? Parece que vamos ter que jogar para voltar pra casa. Ah, jogar é comigo mesmo. Senão eu não seria. O pai também joga. Ei, pai! Vamos jogar primeiro o tutorial. Deixa que eu te ajudo. Eu já joguei esse jogo. Eu espero que dê tudo certo. Que eu não quero perder e muito menos errar. Se você errar, tudo bem. Não faz mal. Às vezes você precisa errar antes de acertar. Um, dois, um, down. Um, dois, um, down. Um, dois, um, down. Um, dois, 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 um Parabéns, pai! Você conseguiu! Yes! Eu consegui! Ha! Bem que esse só foi o tutorial, né? O que será que eu vou enfrentar agora? Então você acha que vai escapar fácil desse jogo? Ha! 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 Não vai mesmo! Para escapar desse jogo, você vai ter que me derrotar primeiro, o que não é fácil! Eu vou te vencer e eu e minhas filhas vamos voltar pra casa! Pode crer! Eu sou um rockstar famoso e você vai ter que me derrotar em uma batalha de rap! Vamos lá! Boa sorte! Eu convido você, papai! Boa sorte, papai! Ixi! Agora ferrou! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Isso foi bem menos assustador do que eu pensei! Isso foi só uma musiquinha de bebê! Agora sim, vem um teste verdadeiro! E quero ver você me provar o quanto você quer sair desse jogo! Ai, eu não quero ver isso! Não se preocupem, filhas! Isso é apenas um treino pra mim! Ha! Eu sou profissional já nesse jogo! E, porOS! Eu sou profissional já nesse jogo! Tchau. Bom, isso continua sendo nada assustador. Fica quietinha, Ashley. Senão ele vai piorar tudo pra nós. Você é mais persistente do que eu imaginei. Olha, eu acho que já demos um show. E você me parece bem cansado. Posso dizer o mesmo de você, rapaz. E eu vou acabar com você. E você me parece bem cansado. 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 Como? Como você pode ser tão bom? Ninguém é melhor do que eu. Eu faria qualquer coisa pra salvar as minhas filhas e voltar com elas pra casa. Você não vai impedir. Será que conseguimos sair do jogo? Será que conseguimos sair do jogo? Ué, que lugar é esse que a gente está? Espera aí. Espera aí. Eu conheço esse lugar. Espera aí. Eu já joguei aqui. para derrubar. Eu vou derrotá-los e impedir de vocês escaparem daqui. Ah, batalhar contra você? Esse vai ser fácil. Vai ser muito divertido. Bora lá. 3, 2, 1, go. Tchau. 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 Não falei? Fácil demais! Respect the father guys! É, eles são fofinhos e tal, mas tá na hora da gente ir embora, né? Ainda tô com muito medo! Calma! Não vão embora tão cedo! A nossa batalha assustadora ainda não acabou! Batalha assustadora? Sim! Estamos na semana assustadora, quando tudo é assustador! Comemos danças assustadoras, vestimos roupas assustadoras e fazemos a dança assustadora! Dança assustadora? Era o que vocês estavam fazendo enquanto cantavam? Eu quero tentar! Nós podemos te ensinar! Por favor garota da caixa de som, coloque a próxima música! Tchau! 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 Eu devo estar maluco. Vamos embora. A propósito, qual o nome de vocês? Eu sou o Pump. E ele é o Skid. E nós somos as crianças assustadoras. Ai, eles são tão fofinhos. Que lindinhos. Eu adorei eles. Vamos, meninas. Vamos para casa agora. Vamos embora. Ei, o que está acontecendo? Estamos sendo levados para outro lugar. Nossa, este lugar é muito bonito. Verdade, que vista linda. Eu sabia que encontraria vocês aqui. Pico, é você. O que está acontecendo? Papai, você conhece ele? Ué, parece que eu conheço ele. Eu vim aqui fazer o meu trabalho. Que é derrotar vocês. E se a música for boa... Pode ser que eu deixe vocês irem. 3, 2, 1, go. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Yeah. Essa foi boa. Eu arrasei com você. Respeita o pai. Ô pai. Espero que agora a gente vá pra casa. Se bem que tá bem divertido esse jogo. Eu estou cansado disso. Quer saber? Não esqueça o dinheiro. E podem ir. Eu não vou deixar essas menininhas escavarem desse jogo. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o quê? Like! Deixa o like Não esquece do quê? Se inscreve no canal! Se inscreve no canal Filha também joga Que elas fazem roblox no Minecraft Pai também joga 2.0 E segue o nosso Instagram Onde a gente posta os making-offs Toda a nossa vida, nosso dia-a-dia lá, tá bom? Bigodinho, bigodinho E valeu! Tchau!